Música Fala galera, beleza? Hacker Gamer aqui E dessa vez com mais um vídeo Com mais um jogo E bom galera, no vídeo de hoje Estou trazendo mais uma gameplay Pro canal, beleza? Bom galera Como vocês estão vendo aí A gameplay é do PES 2016 Beleza? Que eu vou estar trazendo como O próximo vídeo Eu vou estar trazendo aí pro canal Como instalar o PES 2016 Como baixar e instalar Beleza? O vídeo tá bem explicado Tá galera? Eu até mostrei Um pouquinho do jogo Assim Tipo Bem mal e mal né? Mas beleza Galera Eu vou estar ensinando vocês também A como colocar Tradução e narração No jogo tá? Tudo em português Também vou estar ensinando vocês A como colocar o Colocar um patch de atualização Que é da BM Da JVPS Tá? E Também Tô ensinando vocês A colocarem Um pack de gráficos Beleza? Vamos então aqui Amistoso Vou jogar um amistoso Tá galera? Galera Eu tô pensando Não, não tô pensando Eu vou trazer pro canal Tá? Uma série Do modo história E rumo Estrelato Tá? Do PES 2016 Tá galera? Eu acho que eu vou jogar Com o time brasileiro Vou pegar o meu Gremião aqui Vou fazer um Grenal Tá galera? Vou pegar a Grêmio Internacional Beleza? O ataque O Inter é um pouquinho Melhor É É só na zaga Que o Gremio é um pouco Melhor Mas beleza O estádio Vou deixar aleatório Estação do ano Verão Inverno Aleatório Também Clima Bom Chuvoso Aleatório Altura da Grêmio Normal Tá Eu vou Eita Deixar tudo aleatório Pera aí Molhado Seco Cara Eu vou deixar tudo Aleatório Tá? E beleza Tipo de bola Vamos ver o que que tem Acho que eu vou ficar com essa aqui Mas vamos ver As outras Normalmente É as mesmas Né? Então Não tem Muita Diferença As duas É Tem Muita Pouca Muita Pouca bola Aqui Deixa eu ver Configuração gerais Normal Duração da partida Dez minutos Pênalti ligado Número de substituições Seis Moções do jogador Condição em casa Tá Lesões Ok Uniforme Deixar Deixar o grêmio Galera Sem querer Eu apertei No botão do windows Tá ligado Aqui no canto Apertei ali O jogo saiu Então parou De gravar Claro Só na hora Deu tipo Um corte Tá ligado Do inter Vamos ver aqui Eu vou colocar Esse contra esse Do grêmio O terceiro E do inter O segundo Deixa eu ver Como é que tá O plano de jogo Escolher Manualmente Escalação Editar Posição Tá Deixa eu ver Pedro Quem é esse tio aqui Ah o Pedro Rocha Cara Eu vou deixar Esse mesmo time Qualquer coisa Eu faço Uma substituição Então vamos começar Aqui A partir daqui Eu já tô Já tô atrasando Aqui né Vai ter uma Entrada Aqui galera Uma entrada Aqui no jogo Que Demora um pouquinho Tá Só pra lembrar Demora um pouquinho Essa entrada Mas beleza Pelo menos Agora tem né Deixa eu ver Se tem como pular É Tem como pular Mas beleza Então vamos Aqui Começar o jogo E rola a bola Vocês estão vendo aí A narração Do Silvio Luiz Tá Galera Ó Escutem Não sei se você Não sei se vocês Escutaram Mas tá saindo aí Eu deixei bem baixo Então talvez Se gravar O áudio Aqui do jogo Claro Tá gravando Tá gravando o áudio Aqui do jogo Eu não sei se ele vai pegar bem Mas beleza Um pouquinho antes De eu terminar De baixar o jogo Cara Eu tava Jogando o PES 15 Porque Eu tava Muito ansioso Até pra jogar O PES 16 Né E eu Eu comecei a jogar Um pouco PES 15 Só pra tirar Um pouquinho Da ansiedade Mas beleza Vamos agora Para o meu ataque Jesus Que passo mais Podre É Ia ficar muito feia Mesmo Nossa Cruza Cruza Pum Se agora Se agora Se a bola passa Nossa Mano Era Praticamente Gol feito Né Não digo que era Gol Por causa Que Vai que erra Ainda Meu golador Defende Nunca mais Eita Ué Quando Fica empatado Vai pros Peralty É Final Da Copa Do Brasil Pra quem Não sabe Tá Perdi A bola De novo Já Recuper Nossa Nossa Cadê Os caras Que Falta Isso aí Meu Deus Nossa Bem É Um assalto Aí O bagulho É Loco Nossa Chutei Boi Boleirinho Você voou Também Não Agora é gol Feito Eu acho Não Não é Mas foi Tamo indo Pra cima Vai dar Grêmio Tô Sentindo Tô Sentindo Que vai dar Grêmio Ah Esse Juliano Esse Juliano Tá Louco Cara Tá Muito Bom O PES 2016 Aqui Em relação A jogabilidade Beleza Recomendo Então Vocês Jogarem Ou Baixarem Ele No caso Baixarem Ele Nossa Cheguei a ficar Calado Aqui Um segundo Galera Se vocês Quiserem Comprar Na Steam Compro Eu não Vou Comprar Pra trazer Pra vocês Até Porque Nossa Tá Muito Caro Galera Jesus Nossa Galera Eu também Vou Começar A trazer Jogos Da Steam Tá Por exemplo GTA 5 Eu vou Trazer Pra vocês Só não sei Quando que eu Vou comprar Mas beleza Daí No caso Eu vou Trazer Ele online Também Mas Ah Juliano Ah Uma hora Que eu ia Patocar Caindo O grama Ficar Sozinho O jogo Tá Muito Bom Galera Muito Bom Recomendo Vocês Comprarem O jogo Ou Baixarem Mesmo Aqui Tudo Pirateado E deu Ne Recomendo Vocês Baixarem Pra Até Testar Ver se Tá Bom O jogo Porque Se vocês Gostarem Vale As vezes Vale A pena Comprar Até Porque Vê se Quer Jogar Online Feito Feito Gol Do Grêmio Pedro Rocha O nome Dele Daí Grêmio 1x0 Galera A única coisa Apaia Nos settings É que Por exemplo Pra te dar A pausa Por exemplo Isso aqui Eu botei O tab Bem estranho Mas Por exemplo Se eu não me engano O PS13 Até o PS13 Era no ESC Cara Tô apertando O ESC E não tá indo Então tipo Seria triste Desce pra colocar No ESC Mas no settings Tu aperta ESC Ele sai Na hora Escolher Então Não dá Eu gostava Muito Quando eu era O ESC Corre Alguém Nossa E ganhar Olha lá Olha lá Mano Vai Mas A pé Deu rocha Olha lá Que suor Do cara Nossa Bota real Cara Bota real Cara Muito real Tá Mas esse gol Ele foi Sorte de azar Também Só encobriu Só encobriu O galerinha Do Inter Bem Nem acabou O primeiro tempo Ainda Isso é o My Trio Cara O primeiro jogo Que eu vou Vou completar Tipo Vou acabar Ele inteiro Aquele lá Era só Pra brincar Com vocês Só pra mostrar O jogo Mesmo Eu vou Ganhando Ganhando No caso Do Inter Ganhando Ganhando Do Inter E ainda E ainda É Dois a zero Tá bom Olha lá O Douglas Acho Acho Que é o Douglas Aqui Da direita Passe de bola Tá bom Gol Com certeza Os cantei Tá Isso aí Tanto faz Mas beleza Vamos então Aqui para o Segundo Tempo A bola Agora Sai Com O Internacional Eita O Marobete Falou Que o D'Alessandro Ia ser O melhor Na partida Mas até Agora Não ia Fazer Quase Nada Só Tá Dando O Grêmio Na partida Cruza Pum Tira A bola Tira Vai Vai Cruz Como é Que não Saiu Ei Malandrão Ah Silvio Luiz Esse é Desbado Cara Tipo O cara Chega Assim E tá As vezes Na Na Tração Dele Porque Tipo Faz Tempo Que ele Sempre Tá Narrando Pés Os Tipo Até O José Da Band Cara Ele Narva Muito Bem Nossa Mano Goleiro Spalmou Isso aí Não é Pra pegar Pegar Figa Nossa Fiz Fiz pênalti Fiz pênalti Antes De eu meter o carrinho Sabia que eu ia fazer pênalti Falta expulsar o cara Tira logo esse cartão É Amarelo Agora Se eu buscar o pênalti O bagulho Vai ser louco Correr Pra abraço Pum Não Ah Para Zagueiro Tudo Furado Tira a bola O cara Defende o pênalti É o mais difícil O cara Não sabe tirar a bola Pelo menos Tão ganhando Goleirão O cara defendeu o pênalti O jogueiro ali Que não sobe Fazer o trabalho deles ali Olé Perdeu a bola Rico Ah Para Suiz Nossa Muita falta nisso Caraca Galera Eu vou trazer também do PES Eu e o Gamer 2 jogando também Beleza Eu contra ele É só a gente Desembolsar um dinheirinho aqui E comprar um controle Até porque Eu não sei se vai funkear Um que eu tenho aqui Mas beleza Que é tipo Muito simples Então né Se eu não me engano Nem analógico tem Tá ligado Então o bagulho é louco Caraca É Não aconteceu nada Saiu o Alex E entrou Não Saiu o Valdívio E entrou o Alex Cara Eu acho que eu vou mudar Um jogador também Plano de jogo Você tem que passar a bola Para o companheiro Deixa eu ver Eu vou botar Tirar o Pedro Rocha Apesar que está jogando Muito bem E vou botar O Brian Rodrigues Beleza 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 galera Não sei quantos minutos Já deu esse vídeo Saindo o Pedro Rocha É Não tem desculpa Nenhum Tem que fazer Mais de cinco gols Cruz Se fazer um gol Já está tri Cara A bola já foi Para ele E já Rateou Também Então Não vai ser Dos melhores No jogo Mas Ah nego Velho Não sei o nome Desse homem Deu para ver direito Nem dá para reconhecer Quem é Com os caras Conami Seria atriz Licenciar Tudo Brian Rodrigues Perdeu a bola É Foi uma Estou com uma leve Impressão Que ele não vai jogar Bem Isso é louco Ah Um Puxo Aí falta E vai ganhar A carta é amarela Isso é louco Eita Jurei que o cara Já tinha o amarelo Nossa Daí Achei quente A coisa Daí Empatava O jogo Tirei a bola Lançamento Lançamento Perigoso Finalzinho De jogo Dez minutos Aí Achei que o cara Achei que o cara Brincou Jogador Do grego Jesus Que branco Ruim Vai botar ruim Esse Brian Rodrigues Tá bem Que nem na vida real Pior Que um cone Olha Meu Jesus Dá-me paciente Com esse homem É tão pica das galáxias Que não é pica das galáxias Tá bom Vai ser Eu faço mais um Não Não dá tempo Ah não Até dá tempo De eu fazer mais um gol Mas Não sei se vai sair Mas jurei que a bola saiu Saiu Não Mas o cruzamento Mais ruim Não tem Vai cozinhar o gado Até Vai cozinhar o gado Até Ah Não Passa uma bola Bem Quando eu Interpatava Aqui É A ser emocionante A coisa Mas Que deu uns Bem Quanto tempo Será que Deu esse vídeo Acho que Deu Marequice Ih Deu gol Nossa Dali Grêmio Pode chorar Colorado Bom Galera O vídeo Era esse Trazendo aqui A gameplay Do PES 2016 Para PC Bom Galera Eu vou trazer A série Do PES Liga Master E rumo Estrelato E vou trazer Vídeo Também Com o Gamer 2 E Mais pra Frente Também Do FIFA 16 Beleza Bom Galera Eu vou Ficando por Aqui Se gostou Do vídeo Dá um like Se você não é Inscrito No canal Se inscreva Para ter mais Vídeos Mais informações E o melhor Conte E o melhor Conteúdo Beleza Adicione Esse vídeo Aos Favorites E se você É foda Mesmo Compartilhe Esse vídeo Com até Cinco Amigos Seus Beleza Então Então Tá Galera Valeu E Falou Falou Falou